Que é essa que avança como a aurora Temível como exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho cheio do chão Minha luz fica ao Senhor Meu espírito exulta em Deus Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Lá em cima, lá em cima, vem, vem Quero ouvir a voz de vocês, quem é essa? Quem é essa que avança como a aurora Temível como exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho Sai do chão, sai do chão e celebra, vai! Minha luz fica ao Senhor Meu espírito exulta em Deus Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Ai, sigo, ai, sigo! Em Deus, meu Salvador Minha luz fica ao Senhor Meu espírito exulta em Deus Meu espírito exulta em Deus Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Pode aplaudir Se Deus não é uma beleza Deixe-me, sigo